Em tempos de isolamento social devido à Covid-19, a Subseção Santos, através de sua diretoria, comissões e equipes de tecnologia e comunicação, estão dia a dia mais atuantes, trazendo importantes assuntos em debate através de lives, nas principais redes sociais e disponibilizadas posteriormente no canal exclusivo da OAB Santos no YouTube. Assuntos institucionais da rotina judiciária, temas importantes como porto, direito de família, meio ambiente e saúde têm pautado as lives que estão disponibilizadas para a sua consulta. Participe!